O canal mais bruto da internet Falei rapaziada do Opara nas ruas O canal mais bruto da internet Começando mais um videão aqui Sabadão É rapaziada, estamos indo Direto pro espaço Opara nas ruas E hoje vamos terminar A pintura interna Beleza? Fizemos a pintura externa, tranquilo Com o show de bola Agora vamos fazer a pintura interna Da caravan Porque aqui a gente somos meio brutalidade Fazendo a pintura interna da caravan Vai faltar só montar a tapeçaria Meu querido E pôr ela pra funcionar A elétrica já tá feita Só o probleminha lá da embreagem Que só engata com ela desligada Mas isso aí é fichinha Tranquilo? Vamos que vamos Estamos a caminho do espaço Opara nas ruas A oficina mais bruta da internet É E é isso aí rapaziada E o Córdoba Eu tenho que trocar a embreagem dele Ele já não Ele não arranca mais Entendeu? Você acelera ele faz Igual carro automático Beleza? Vamos que vamos Fique ligado aí Que hoje é o final Da pintura da caravan Deluxo 1978 Vamos que vamos? Seguinte Enquanto o Igor vai dando Os últimos detalhes ali Pra empapelar e começar a pintar Vamos fazer o nosso painel Como eu falei pra vocês Eu fiz um esqueletinho aqui Com um arame de alumínio Pra me ferrujar Tantei aqui com a fita E vou encher aqui com espuma expansiva Aí depois que ele secar Corto Onde precisar Encapo com Tecido novo E já era Beleza? Porque a espuma dele é uma coisa A espuma dele é bem fraquinha Então É igual Tá? Vou por bastante aqui Pra ele ficar bem maior Aí depois a gente corta com estilete Isso aí Aí Aplicado o chantilly Aí no No painel A espuma expansiva Deixa ela secar Depois que ela estivesse sequinha Eu venho e corto A medida certa Encapo Que tem que encapar E já era Aí já começou a empapelar A caravan Ó Cofre É isso aí Aí hoje é o fim dela Né Igor? Hoje a gente Finaliza os trabalhos nela Pintura Acabou Não precisa fazer mais nada não Aí durante a semana É só pôr o para-choque Arrumar esse painel aí Montar É isso aí Vai pintar essa peça aqui Pintar a capa dos Amortecedores E a tampa traseira Do banco Tá? Vai ser da cor do porta-mala Pra combinar com tudo aqui Ó Vai pintar Pinta de uma vez só Depois é só pôr as tapeçarias E os vidros E finalizamos A caravan de luxo É rapaziada Se prepare hein Pra mexer no seu carro Que é Fácil não Tá aí Já tá empapelado ao redor E já vai pintar É só acabar É só acabamento Tá rapaziada Não é Muita coisa não Já é com o leque Mais fechadinho assim Nem pulveriza muito Tá bem localizado assim Pra fechar Pra ficar entre as portas Porta-mala E a parte interna Igual a parte de fora Não ficou rajado fora né Agora também não vai ficar rajado Pra de dentro Beleza Isso aí Essa aqui é a última parte Da pintura tá Não pinta mais Aí com esse painel Só é para-choque Que não vai pintar Mas isso aí Não vai interferir nada A gente montar ela Pôr vidro Borracha E é isso aí É vai ter que passar Aquele plástico nela E cortar só no painel Não tem Eu vou pegar o plástico Assim vou passar na lenteira E cortar só o painel Aí eu pinto Aí eu pinto Posso Capri Não Ele desmonta os mostradores Mas os mostradores Não vou pintar não Ó Ó A espuma Ela se brincar Ela fica mais dura Do que a original Ó E ela fica maleável né Fica Soft touch Ah você tá com sorte hein Igor Vou falar pra você cara Tá louco Tá louco Rapaz eu tô aqui ó Faz hora Limpei Varrir Coloquei comida pros cachorros Igor chegou Empapelou Tudo tranquilo Pôs a mão na pistola Ó o vento Pegou a tinta Pra pôr na pistola Ó o vento Rapaz Igor tá chamando o vento Rapaz Você tá louco Olha aí Cara não tava Tava até suando né Tava até suando Porque como choveu Esses dias atrás Bastante Então uma ormação Vai só subindo né Sem vento Todo mundo sendo Parado aqui De boa suando Ei caravan Caravan não quer ir embora Acho que o caravan quer ficar Em Verzegrádio E é isso aí Tá começando a pintura agora A parte interna Da caravan Porta mala Traseira de banco Entre as portas Embaixo Tudo que ficou sem Sem pintar Vai tá fazendo acabamento Eu não trouxe minha pistola Ah Tem que ser com essa aqui É É É de ver o brilho no sol Os metalizados Os alumínio É É Ele fica empassando É É Ele está desenvolvendo mesmo, peraí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não está aguentando tinta não. Não? Olha aí. Faz o que? De pia. Hum... E a... E na caixa de roda? Caixa de roda não. Aqui é porque aquela tinta que o menino pintou, a última, ela está meia mole ainda. Até hoje? E agora quando é assim faz o que? Faz que tem que lixar de novo. Queria não, mas... E a tampa do negócio ali? A outra ali eu vou ter que jogar pulverizando, que provavelmente está igual. Vou pintar no mesmo dia, né? Vou jogar pulverizando ali, porque eu joguei molhada aí. Pulverize ela primeiro. Pode ser que segura. Não é doido, velho. Dá... De uma tinta para a outra, que você fala, né? Ainda bem que não deu isso na caravana, cara. Doar de fora. Já pensou? Certo? Certo, louco? Hahaha... O que não dá só para o velho? É, suja ela primeiro. E deixa ela aí um pouquinho. Estranho, né, cara? Que na anela inteira não deu nada disso? Aí ele vai passar a primeira de mão pulverizando. Porque ele já foi passar puxando o brilho aí e a tinta de baixo não aceitou muito, não. Então ele vai pulverizar primeiro, deixa secar e depois vem mandando. Porque já é a mesma tinta aí e já não recusa mais, não. Já vai passando nas portas aí, ó. Vai secando já enquanto isso, entendeu? Depois até lá já secou. Essa aí é para bater que não arrepia mais, não. É assim. E aí Vamos lá. E agora, cobertura no cofre. Olha ali, tudo cheio de defeito ali, bateu só por um lado, só lá, fechou. Aqui tava amarelo também, o vigor já bateu aí, ó, debaixo da fechadura. E assim vai, aí não vai dar diferença de cor, nem cofre, nem nada. Olha lá, a hacha do capô também, que não tava pintada. Bem, bem por aqui, por baixo aqui, ó, perto desse negócio do encaixe da vareta do capô aí, tá amarelinho. E aí, no carro tinha algumas partes só rajado, né, marrom mais claro. No cofre, entre as portas, tem lugar que nem tinta, foi. Aqui tava outra cor ainda. Assim, Grogui, daqui você vê, 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 ó. Olha lá, ó, amarelinho. Aí eu vou de portas, tudo pintadinho. Porta-mala, tudo certinho. Aqui também vai despassar. Aqui a tampa do porta-mala, do, do tanque lá também. Ó, entre as portas. Se deixar essas portas abertas, é capaz do cachorro entrar aí dentro pra dormir, né? Mas não, mas dá pra fechá-la. Não, tô falando, se largar a verra, né? Aqui, ó. Mas dá pra fechar ela. Eu tenho um, um par de, de, de retrovisor lá. Eu vou colocar nela. Se você assistiu o vídeo, do dia que eu trouxe ela pra casa, você vê a capa da mola no porta-mala, que tava dentro dela. E ela não tem retrovisor, tá? Ela veio sem retrovisores. Mas eu tenho dois retrovisores. Cromadinho. Vamos colocar nela. Vamos lá. A segunda mão agora no cofre aí. Continuando o preenchimento. Fechar todo o amarelinho que tava aparecendo. Mas já tá outra cara já, nego, né? Ó. É. Já mudou totalmente. O que caiu aí? Tá caindo o telhado aí. Tá caindo o telhado aí. Aí, ó, pra você que fica preocupado com o barulho que a gente faz aqui, ó. Aqui, quem faz menos barulho é nós. Os vizinhos é mais barulhento que nós, moço. Ó o sonzão aí. Ó. Tudo padronizado, tá? Essas partes aqui não vamos gastar tinta, tá? Porque um litro dessa tinta aqui é uma fortuna. Então, aonde vai tapeçaria, não vai tinta, não. Beleza? Aonde vai ficar aparente, vai tinta. É isso aí. É isso aí. Aí, ó. Aqui a gente pode pôr a oficina pra funcionar 24 horas que ninguém vai falar nada. Principalmente no ano de semana. Não é nada. Finalizando a pintura aí, Igor? Finalizando. Aí, agora é só dar um tempinho e perniz. É, só pra puxar o... Já era. Sobrou tinta pra não ir pintar o porta-malo daquele cara ali? Pensei que ia sobrar, mas foi tudo aqui. Foi tudo aí, né? Não tem boa, que vamos ter que fazer tinta pra pintar o porta-malo do diplomata. Era muita coisa pra cobrir aqui. Aham. É igual eu falei, parece que não, né, cara? Mas vai jogando, vai jogando. Tô falando, rapaz. É igual eu falei. Tem lugar que não tinha tinta. Tem lugar que tava só rajado, mas tem lugar que não tinha um pingo de tinta. Tava amarelinho. Então não tem jeito. Se quer fazer um negócio bem feito, gasta mesmo. Aí, ó. E esses mosquitos aqui apareciam de onde? É cabuloso. Não é? Não tem hora de higienizar. Tô falando, pê. Hoje foi tenso aqui, hein? Tinta arrepiou. A mangueira estourou. E mosquito tá aparecendo. Começou a ventar, agora que parou. É, meu amigo. O caravan tá resistindo, mas nós vamos terminar ela, hein? Sacrifício numa vitória. É, é isso aí. É isso aí. Não tem nada fácil. Pinta embaixo aí, porque se diga amarelo aí, vamos falar de você também, moço. É. Rapaz, aqui, né, Igor? Tava um cordão de solda aqui, cara. Não tinha nem... Não tinha nem massa, nem tinta, nem nada. Tava na solda pura, queimado ainda. Já pensou? E logo aonde que vai a plaquetinha ali, pô? Perto onde vai a plaquetinha. Não tem... É, aí vai... Não, aí vai só pra poeira e dar uma poeira mesmo. Aí vai a churrasqueirinha em cima, né? Aparece. É isso aí, né, Igor? É isso aí. É. Padronizou, né, cara? Ficou igual, né? Olha lá. Entre as portas. Aqui eu não vou gastar tinta, não, tá? Porque aqui vai forro de porta, então não tem por que a gente gastar tinta. É, lá. Filé. É isso aí. Agora tem que abrir, né? Não, não precisa não, essa aqui tá de boa. Aham. A minha aqui precisa de muita pressão, porque ela é alta pressão. Entendi. Aham. Aí, rapaziada. Depois da tinta, começar a passar a primeira mão de verniz aí, ó. Agora tá bom, né? Não tem nenhum ventinho. Não tem nenhum ventinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim, tá dando cara de caravana pintada mesmo. Olha como ficou bom lá. Vamos 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 lá. Se inscreva no canal. 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 E... E... Se inscreva no canal. E... E...